Hoje eu vou ensinar você a preparar um delicioso giló frito, galera! Quem gosta de giló, levanta a mão e quem não gosta de giló, deixa nos comentários aí. Você vai aprender esse giló maravilhoso, que é super fácil fazer, fritinho, crocante e delicioso. Então, se você quer conferir essa receita, não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo do vídeo. Ativa o sininho pra você receber notificação sempre que o pai postar um vídeo aqui, tá? Não esquece de deixar o joinha, roda a vinheta e vamos lá! Hoje tem giló frito, deixa nos comentários, quem gosta e quem odeia giló. Hum, ó, é muito bom, cara, é muito bom! Então, vamos lá, pessoal! Hoje eu vou ensinar mais uma receita daquelas que nem todo mundo gosta, Pedrão, que é giló. Eu já fiz giló refogado e agora eu vou ensinar pra vocês giló frito, uma maneira deliciosa pra você comer giló, gente. Giló é bom demais da vida! Deixa nos comentários quem ama giló ou quem odeia giló. Muitas vezes eu falo que quem odeia giló, porque não comiu de um jeito certo o jeito de cozinhar, de fazer o giló ou fritar o giló. Então eu vou ensinar pra vocês um desses jeitos aqui, tá bom? Lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo, é só você abrir o box de informação, tá tudo aí especificado. O que a gente vai usar, Pedrão, pra fazer essa receita? Giló. Eu tenho aqui o giló do maior, gilózinho do menor. Gente, é tudo bom, tá? 100%. Então eu vou usar giló, pimenta do reino, sal, um pouquinho de alho amassadinho só pra dar um sabor, páprica defumada, doce também. Então é isso daí. Agora vai ser giló frito, meu querido. É uma delícia, gente, gilózinho frito com anguzinho, feijãozinho, não tem coisa melhor. Primeiro o que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar, tiro aqui o cabinho do giló e aí, o que você vai fazer? Deixa eu ver como que eu vou picar ele aqui, Pedro, acho que eu vou picar assim, ó. Ó, vou fatiar ele assim, ó. Tá? Ó, olha que bonitinho. Ó, sai daí, filho. Ó, top das galáxias. Filmou, Pedrão? Uhum. Olha lá, ó. Tá? Não tem segredo, galera. Vamos fatiar todos eles e eu já volto com vocês. E a maquitona moendo lá. Vambora, com maquita, sem maquita, nós vamos gravar, Pedro. Vambora. Ó, tudo picadinho. Vou passar aqui para um bol, para a gente poder temperar também, né? Então, coloca aqui. Aí eu vou adicionar um pouquinho de alho, para dar um saborzinho, né? Um pouquinho de sal, sal a gosto. Pimenta do reino a gosto também. Um pouquinho de páprica. Olha só, gente, que sucesso. E eu vou colocar um pouquinho de óleo, só para grudar esses temperos aqui, tá? Mistura bem, ó. Bem mesmo. A gordura já está quente, já fiz um teste ali com um, tá? Então, agora a gente vai colocar aqui, ó. Olha só que linda rodelinha. Ó, temperadinha. Bonitinha. E vamos fritar agora. Ó, galera, eu começo a tirar, olha só, Pedro. Aqui dentro, ó, no papel toalha. Olha a corzinha deles. Coisa mais linda, então você já pode começar a tirar. Olha só. Douradinha, não deixa queimar, senão ele vai amargar muito, tá? Então, começou a dourar, a gente já pode tirar eles. E eu vou fritar todos eles aqui. Nossa, já estou salivando aqui, ó. Voltamos, galera! Olha aí aquele ingrediente que o pessoal, muita gente fala mal do nosso querido giló, né? Mais uma opção para vocês. Tem giló refogado no canal. O Pedrão já experimentou. É muito gostoso também, né, Pedro? Muito bom. Giló refogado. E agora, giló frito. Tô vendo aqui, alguém tá me ligando aqui. Gilózinho frito, galera. É top. Vocês podem fazer também, que eu super recomendo, tá? Antes de experimentar, quero mandar os abraços para os nossos membros do canal Receita Esse Pai. Quer se tornar membro? Você também, ó. Aparecer aqui nos nossos vídeos? Clica no botão Seja Membro. Seu nome vem pra cá e fica na descrição de todos os nossos vídeos também. E aí, Pedrão, você gostou da montagem? Gostei, é também bonita. Top das Galáxias? Aham. Olha, gente, esse douradinho aqui do nosso querido giló. Vou pegar até de dois, três, ó. Eu sou muito fã de giló, cara. Nossa, vocês não têm ideia. Eu, desde criança, a minha avó fazia em casa. A minha avó sempre fez muita mistura, né? Fala da minha avó, porque a minha mãe trabalhava fora. Então, eu acho que eu via mais a avó cozinhando. Então, a avó, a avó Dulce, né? Dona Dulce, tá lá no céu. Ela fazia muito giló, quiabo, angu, arroz, feijão. A mistura era a mistura mais barata, né? Do que todo dia você ficar com carne. Então, a gente acostumou demais, cara. E a mão da avó era muito boa. A avó cozinhava muito bem. Tinha um tempero maravilhoso. Então, hoje, eu trago aqui pra dentro de casa também todos esses ingredientes aqui. Giló, quiabo, abóbora, vagem, tudo. A criançada come de tudo. Até Giló, a criançada come também, tá? E ó, esse daqui, né? Top das Galáxias, ó. Hum! É muito bom, cara. Mais um. A única coisa, você não pode deixar ele queimar muito, senão ele vai amargar. Deu essa douradinha, arranca da panela, ó. Eu como, Giló, mais um, ó. Hum! Comida boa, de verdade. Hum! Ó! Pedrão, toma. Olha o do Pedro, ó. Pedrão nunca tinha comido Giló, comeu a primeira vez aqui em casa. Esse é o frito, Pedrão. Hum, hum. Ó! Hum, gostoso. Pode fazer com petisco, com uma cervejinha ali, ó. Hum! Se gostou da receita, não esquece de deixar o seu joinha, curtir, compartilhar, pra mais pessoas conhecerem essa receita de ló frito, galera! Quero agradecer a vocês. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua paciência. Um grande beijo do pai. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. É isso daí, não tem segredo nenhum. É só saber fazer, galera. Hum! Seja Giló frito, Giló cozido. Fica tudo bom. Hum! Nota 10. Que bom! Tchau, 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 tchau.